O tempo mudou, cara. A gente tem que fazer uma coisa toda hora. Toda hora eles querem uma coisa nova da gente. E isso que está me assustando, entendeu? Eu tenho TikTok agora. Mas pode acreditar. Fica tranquilo. Você pode ficar tranquilo. É qualquer outra pessoa. Eu não vou fazer... Eu não vou fazer uma dança. Não vou. Meu TikTok vai ter música. Meu filho, que é muito engraçado. Minha família. Sei lá o quê. Mas dança? Não tem como. Não tenho. Quando eu quiser alguma coisa com dança, eu vou lá no Carlinhos de Jesus, meu amigo. Me ajuda aqui. Me ajuda a coreografar isso aqui. Botar a galera para fazer. Não sei se você percebeu. No meu pagode tem uma hora que os músicos levantam. Eu vou lá na frente que os caras gostam de dar uma balançada. Nesse momento eu continuo sentado. Essa é a rua que eu quero caminhar. Não estou dizendo que dançar é errado. Estou dizendo que estou preocupado. Só começo a me preocupar quando pedem para eu dançar. Entendeu? Aí eu falo, gente, mas eu não cheguei até aqui sem dança? Não tinha porque, olha, o senhor não sabe. Aí ele começa a me explicar. Então, são coisas assim que estão acontecendo que me dão muito medo. Eu tenho medo, muito medo dessa juventude. Aliás, tudo isso aí é muito se гоante. Também preciso, né? Não foi isso aqui. Há um ano. É muito tempo, né? É muito tempo AucklandPIária, né? É claro queBRARH youthlaughs. Por quê? É lindo o seguinte, né? Animalникиいうこと tiene... Eu não me lembro que cabeça forte, né?